Luiz Isso é que... Hum, hum... Irmã? Eu sou sua irmã É mesmo, oi Não dá, não dá, pô, o Luiz, ele age muito naturalmente, cara Nossa, eu juro, isso foi horrível Que isso, foi o Jurassic Park, velho? Que porra foi essa? Foi a Jurassic da sua mãe Ó, minha mãe tem 65 anos Tô brincando Gente, meu dinossauro passou por aí, alguém... Acho que ele virou à esquerda lá na frente Peraí que eu acho que ele tá passando aqui na frente Ele vai passar pro outro lado, eu acho, calma aí Cadê ele? Ai, meu Deus, ele tá mesmo Eita, passou pra lá, passou pra lá Volta, volta, vai pra direita Vai lá, pega ele lá Põe na coleira dessa vez Mas, mano, tem um buraco aqui, velho Não Vixi, não Não, Vixi, eu caí no buraco também Tem um buraco aqui, eu não vi Não, Luiz, cuidado, tem um buraco, Luiz Luiz, um buraco Não, tenta chamar eles pra ver se eles escutam, né Luiz, joga uma borda Caputino Oi Que isso que deu fantasma aqui comigo, cara? Eu vou te ensombrar Eu vou te ensombrar Que isso? Socorro Coisa terrível, cara Como é que eu tô conseguindo sair? Eu tô conseguindo sair Cheguei 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 Eu não sabia que o Alves do Esquilos tava daqui também, mano Eu achei o Alves do Esquilos da caverna, velho Eu não acredito, mano Três retardados e um voice mod Tá, pessoal Vixi, tu vai jogar Não, o Vixi não sabe O Vixi não sabe fazer Ó, o Vixi Você tem que ter toda a entonação, entendeu? Você tem que deixar o movimento da pamonha te levar Pamonha, pamonha Cumpre já a sua pamonha fresquinha O que é que é isso? Nha, 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 man Vamos brilhar na sua Passando na porta da sua casa Ateixão, dono de caixa Ateixão, dono de caixa Estapaixão, dono de caixa Estapaixão, dono de caixa O que é que é que é que é que é que eu faço? É igualzinho É igualzinho, velho É igualzinho, velho É igualzinho, velho Que eu faço aqui em casa, que porra Não vejo Você sabe quem eu sou? Ah, eu sou seu pai. Nossa. O cara não parou ainda. Tá passando carro de moço. Eu sou a cadeira do jantar. Eu quero ela se apaixonar. Eu mando cores, chocolates e cartão. Dona de casa. Precisando de água sanitária. Precisando de detergente. Cumpre já o seu produto que me fez a catarina. É isso que eu tô ouvindo. Alguém aí fora da cara do buraco. Ei, senhor. Dá pra me tirar do buraco? Cumpre já a sua panela. Não tem uma corda. Me vende uma corda, por favor. Não tem corda. Puta que... Eu odeio esse negócio já, cara. Eu acabei de baixar essa merda. Eu já odeio esse negócio. Alô. Alô. Alô, Ben. Aqui é Beth. Aqui também é Beth. Não, Ben. Ligaram aqui. Aqui também ligaram. Meu telefone tocou. Deixa eu revender alguma coisa. É da escola de música? Sim, aqui é uma escola de música. Aqui também é a escola de música. Aqui é uma escola de música. Já percebeu que Caputino consegue estragar tudo? Eu não sei, cara. O meu também é Beth. O meu também é Beth. Tô tomando um cuba cheque. Eu abri o jogo. Tem adicionado? Beleza. Tem, tem, tem. Até sexta-feira, 13. Menos 13. Menos 13. Pois é, não tem nada. Então é isso pro vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa aquele gostei. Inscreva-se caso não seja inscrito. Esse vídeo aqui deu muito trabalho pra fazer. Eu levei mais ou menos umas 12, 14 horas. Eu trabalhei durante vários dias. Pequenos períodos. E por isso levou tanto tempo pra ter vídeo aqui no canal. Esse vídeo deu muito trabalho mesmo. Eu usei basicamente o Photoshop e o Sony Vegas. E alguns bonecos desenhados pelo Rafael da HQ. Então, tipo... Foi muito complicado de fazer. Mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Eu gostei muito do resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Esse trecho de áudio eu tirei de uma live lá na Twitch. Eu faço lives na Twitch. Terça, quinta e domingo. E eu tinha feito uma live de sexta-feira 13. Que não teve nada de sexta-feira 13, como vocês puderam ver, né? A gente ficou zoando no Vice Mod. Depois a gente jogou alguns jogos. Enfim, sempre tem coisas engraçadas lá na Twitch. Sempre tem umas lives bem bacanas. Eu sempre tô jogando alguma coisa interessante. Alguma coisa multiplayer com meus amigos. Ou sei lá... Ultimamente eu tô jogando Guitar Hero. Então, me segue na Twitch. Sempre tem um link aí na descrição. Não se esquece de conferir o meu segundo canal pra gameplays diárias. E aqui no primeiro canal, vamos manter a qualidade. Vamos tentar manter uns vídeos bacanas aí, bem feitinhos. Como o de hoje. Eu achei que ficou bem legal. Mas só vai ter mais vídeos assim se ter o apoio de vocês. Então, é muito importante vocês deixarem o gostei. Vamos tentar bater 20 mil likes. Faz tempo que a gente não bate 20 mil likes. Tem muita série morrendo aqui no canal principal por falta de apoio. Então, se vocês puderem deixar o gostei nesse vídeo. Então, deixa aí. Beleza? Muito obrigado, gente, pelo apoio. Muito obrigado por assistir até aqui esse vídeo. Eu gostei muito de fazer. Espero poder fazer mais. Mas depende do feedback de vocês. Então, é com vocês agora. Beijão. Tchau, tchau.